O que o Black usa macro é esse, né? Esse mesmo? Se for esse daí, vocês passam cá. Sim, sim, sim. Beleza, então. Vou liberar a tela aqui, então, pra vocês verem. Calma aí, deixa eu fechar o jogo. Vou colocar a imagemzinho aqui. Aí, acho que agora tá tudo certo. Então vai, então, aqui, ó. Isso aqui mesmo, então. Vocês sabem se é muito... Pera aí, deixa eu pegar, porque eu tenho que olhar o chat pro meu celular, senão não vai dar muito certo, não. Porque eu uso só o monitor, tá ligado? Deixa eu desconectar essa carga nisso aqui. Aí, pronto. Para, velho, então. Tudo, mano? Tá, amor? Mas o Hacker, ele é um cara. Se você quiser, posso te fornecer uma... Só pra você mostrar pros seus espíritos, pra galera ver a verdade. Vila porra de... Vila porra de oferecer aqui na casa do inferno. Rapaz, Hacks, então a coisa que Hacker é bom é pra ser vagabundo, bicho, mentiroso e safado. Pra mim, isso aí é um mentiroso, vagabundo, filho da puta. Nojento. O que é que você acredita? O meu sonho é que esse vagabundo seja preso e dá pra cadeia. A Garena cria uma regra pra foder. Porque, por exemplo, no Fortnite, Hacker tem que pagar multa. Um filho da puta igual a esse aí. Mas eu queria ser dono da Garena. Mas eu ia tirar o meu dinheiro pra foder um. Não vou fazer nada, vou prender um e dar uma multa. Um 10 mil mil nesse lixo! Gato, velho, na moral, sabe quem falou aqui, velho? O que que ele falou? Que quem fornece os códigos deles lá é negro dentro da Garena, velho. O cara falou assim, ó, presta atenção. Ele falou assim que o cara ganha 10 mil pra trampar pra Garena, certo? Ah, certo. Aí alguém vem... Calma aí, deixa eu perguntar daqui. Esse demônio. É que tipo assim, ele falou assim, por exemplo, o cara ganha X pra trampar pra Garena. Como é que é o negócio que você falou da Garena lá? O programador vai lá, oferece 100 mil pro cara que trampar na Garena e ele passa a criptografia do jogo, tá ligado? A Garena é empresa que não chega, entendeu? A Garena, ela tem interesse que eu juro que continue. A Garena ganha milhões por dia com pessoas que colocam diamante no jogo. Então ela não precisaria de hackzinha pra fornecer 100 mil reais, 200. Nem se fosse um milhão, porque a Garena é uma empresa muito milionária, entendeu? Milionária! Milionária! Galena, essa louca tem muita grama, essa louca. Fornece os códigos pra gente criar o módio. Meu Deus, mano, é muito burro, velho. Meu Deus, mano, me dá! Deixa eu falar com essa desgraça, burra! Olha, eu quero assustar. Olha, eu quero assustar. Nossa, eu tô irritado! Desgraaa... Entra aqui, tá aqui comigo aqui. Deixa eu me aliviar, mano, cara. Eu tô tipo eu, Fih. Você deixa o patrãozinho nervoso, viu? Quando ouço algo que não tem lógica. Mano, eu já ouvi burrices de tipo, a terra é plana, tá ligado? Mas o que esse menino falou, eu acho que é a maior burrice da história do universo, velho. Mais burro do que isso, mano. É só... Mano, é difícil achar alguém mais burro do que esse cara que acreditou nisso, velho. Esse é a burrice mais extraordinária de burro, cara, não tem que entender, velho. Cala a boca, velho. Eu tenho, mano, eu divulgo empresas, eu tenho contato com programadores. Eu sei como é que funciona o bagulho. O cara que falou isso... Peraí. Ele é mais burro do que o... E gato, velho, tem que tomar cuidado pra reagir, hein? É o gato, porque... Porra de jogar de certo, velho. Ele é um pouco alto, né, cara? Fala aí, fala aí que o gato tem ouvido. O gato falando que é mentira, prova que é verdade. Fala aí, fala aí. Fala aí de novo aí. Fala aí, fala aí. Fala aí, tá ouvindo, velho? Parece o Biga. É, sobre os programadores, mano. É, né, Agarana, os códigos, hack, até porque Agarana é uma empresa milionária, mano. Agarana não quer fazer isso pra gente pegar top o jogo dela, entendeu? É, são programadores que, tipo assim, vamos supor, o cara trabalha na empresa da Agarana, ganha 10 mil mensal. Fala aí, eu tô rupiado de tanta burrice! Os programadores é o Joel, é o gringo da Vipmod, entre outros. Os caras, as outras equipes é ferrada, não tem dinheiro não. A Gold Steam não... Ah, isso é muito bom, mano. É uma empresa que tem, entendeu? Meu Deus, é muito bom. Então, os principais programadores são o Gringo, o Vipmod e o Joel, o FPH4X, que é o dono da Bazooka, entendeu? Ele é a mesma equipe do Bazooka. O Bazooka é o que tem que falar no YouTube também, que é um rádio famoso, é conhecido por vocês. E aí, quem fornece os códigos é programadores de dentro da granina mesmo, entendeu? Os caras vão na oferta, assim, ó, você ganha 10 mil, eu te dou 100 mil pra você fornecer os códigos. E aí, eles valem os códigos, a gente coloca no mod, injetado. Agora, antigamente, era pelo Expozit. Era usado pelo Expozit. Era usado pelo Expozit o mod, com o Skod, entendeu? Através do... Vocês sabem qual parte aqui pra adiantar, porque o vídeo tem 18 minutos, mano, é muito grande. Calma aí, calma aí, calma aí. A parte que ele começa a falar de mim, vocês sabem qual que é? Comenta aí. Se vocês souberem a parte, esse mais ou menos um minuto. O Gato mandou você falar com calma e... Não, não, não. Não mandei isso, não. Fala que eu vou conversar com ele, como um demônio conversa, entendeu? Através... Eu sou o demônio e você o receptou. Vai lá pro final? Eu sou o demônio e você o receptou e tudo que eu falar, você vai falando pra ele. Tá perto dos 15 minutos? O gato é o demônio, eu sou o receptor, o gato falar... Eu vou te falar. Vamos aos poucos, então. De programação, trabalha exclusivamente... A Garena... De quê? De programação. O Robinho... Calma. A Garena... Não trapa... A Garena é burro. Fala com ele, você é tão burro. O gato falou assim que você é tão... Você é tão burro. Que pra hackear o serve é extremamente fácil. Pra hackear o servidor é extremamente fácil. Não por causa da Garena, mas por causa do Android, desgraça! Não por causa da Garena, mas por causa do Android. Ainda falou um... Desgraça! Pergunta pra ele qual é o hackear a Garena! Que praçaço! A extremamente configuração é muito... Pera aí, o gato até saiu daqui. O hack, velho, na moral, pera aí. É porque eles não vão querer, entendeu? Ó, vai... Eu tenho contrato com a Garena. Baixa o Fortnite, Pedro! Porque a Fortnite sabe! E aí vem um cara, é muito simples, não é difícil, mano. Um cara que estudou um ano de programação, ele hackeia a Garena, por quê? Ele falou assim que ganha 30 mil por mês. Ele pode ganhar 30 mil por mês, mas o argumento dele é burro. Ele é burro, ele é burro. Ele é burro. Aí, velho, eu não queria falar nada. É por isso, é por isso que existe o mod. Porque se o mod fosse só para o iPhone, não tem coisa, como você falou. Não teria mod, meu Deus, entendeu? Não teria. Pra isso, ele tem que tirar o Android e o emulador. Só que a Garena não vai tirar o Android e o emulador, até porque os principais influenciadores jogam no emulador, entendeu? Então por isso os hacks vão acabar. Pra o hack acabar, você tem que tirar o Android e o emulador e ser como o... Então, mas não tem nada a ver com essa torra de ganhar 100 mil por mês, não? De braça! Larga de ser burro! Fala que ele é burro pra mim! Chica ele! Ah não, cara. Oh, pera aí, outra coisa que eu não tenho aqui, ó. Para que ele é burro! O gato, fala aqui por... Esse... 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 Todo é o gato aqui. Que rude é esse, velho? Tá mais estranho que o meu quando eu fui jogar no celular, velho? Olha essa ideia, esse rude. Tudo no meio da tela aqui. Pá, pá, pá... Descara... Que isso, velho? Então, pronto, é o gato. Você acha isso, mano. Você acha isso, mas eu trabalho junto com esses caras. Você não pode dizer... Você é mentiroso, filho da puta! Você é burro mentiroso! Você fica tentando iludir as crianças! Porque as crianças acreditam em tudo! É por isso, filho da puta, que a gente vai ganhar! O gato deixa ficar no... Ah, entendi. Eles tão falando... Ah, o cara tá conversando com o Diskill. Aí o Diskill tá escutando o cara e o é o gato ao mesmo tempo. O gato não tá falando com o cara, né? Entendi. FIRA PUTAAA! FIRA PUTAAA! FIRA PUTAAA! Você não passa de um fira da puta! FIRA PUTAAA! O gato, o Silva tá com saudade, gato. Já vou subir. Ó, vai ver você. Deixou o patrãozinho nervoso, viu, velho? FIRA PUTAAA! Filha do... Mentirou, até larguei o gatilho aqui, velho. Como que faz pro gato? Ah, tá vindo gatilho. Se fosse que você não tenha contato com nenhum programador... Fala a boca, lixo! Fala que não precisa ter contato, não! Fala que eu sou um ser humano e eu vivo! Fala que eu sou um ser humano e eu vivo! Então, depois eu tamo aí e aí vocês vão ver... O Free Fire não vai ter um fim, entendeu? Porque a garina tenta todos os dias, é... Como contra esses quadros, eles conseguiram tirar o... Cala a boca, mentiroso! Conseguiram tirar o... Filho de Satanás! Já aguenta, entendeu? Isso aí é questão de tempo. A garina tenta tirar código, modificar... Aí o gato vai se transformar. Filho de Satanás! Você quer me irritar, mano? Coloca um burro pra conversar comigo! É sério, mano! Eu quero mesmo que o Free Fire continue sempre aí existindo, por... Porque enquanto eu tiver ganhando, pra mim vai ser ótimo, entendeu? Assim como vocês ganham com o meu YouTube... E além de ganhar com o meu YouTube... Eu sou burro! Olha só como eu sou burro! Cara, mano, pro que eu entendi ele falou... É assim como vocês ganham, assim, por exemplo... Que o YouTube posta vídeos, tipo assim... Por exemplo, é o gato humorista e tal... Eles... Pra ele... Pra ele, por exemplo, é ético ele, tipo... Usar... Tipo, vender hack... Usar hack e tal, tá ligado? Distribuir e tal... Porque ele tá ganhando com isso, tá ligado? Pra ele, é tipo... Porque ele tá ganhando, então... Essa lógica é meio errado, tá ligado? Ganhar fazendo algo errado... Meio... Sei lá, mano... O cara, ele... Tá bem, que é dinheiro e tal... Mas mesmo assim, tá ligado? Algo é errado, tá ligado? Rapaz, rapaz... Esses caras... Eu sou mentiroso! Olha essa historinha... Tomar no seu cu, lixo! Se não fosse a Garena, sua vida ia estar mesmo a merda de sempre! Pau no cu do caralho! É mesmo! Aqui, na moral, você não pode enganar a Garena não? Se você ganha 30 mil por causa da Garena, velho! Seu lixo do caralho! Fala com ele! Fica ele aí! Fala que ele é lixo! Fala que ele é lixo! O... O patrãozinho pode falar que seu lixo, velho! Na moral, velho! Eu quero a Garena! Obrigado, galera! Graças a Garena pro patrão todo mês! Tá vendo como ele é burro? Uma hora ele fala uma coisa, agora ele fala outra! Eu quero agradecer a Garena, doidão! Muito obrigado! Fala com ele que uma hora ou outra ele vai se fuder! Fala que os desonestres... Ih, mano, é desgraça de manter hack, velho! Tá viajando? Você falou que queria que tirasse o hack agora? Ou demônio? Fala com ele que uma hora ou outra ele vai se fuder! Fala que tudo que a gente planta a gente colhe! Fala com ele! O gato falou... Ei, entendeu? Tudo que tu planta, tu vai colher! Seu gato é uma figura, mas eu gosto do cara dele! Seu gato é uma figura! Fala que é a regra da vida! Fala que é a regra da vida! Fala que é a regra da vida! Não! Dá o seu irmão nele aí, viado! Não dá, não! Não, não! Acabou, não! Eu queria tentar explicar pra você, entendeu? Não dá, não! Não dá o seu irmão, não! Fala que eu não acabei! Fala que eu não acabei! Deskill, fala que eu não acabei! O gato não acabou, não! Não vai embora, não! Fica aqui! Não, mas pera aí, pera! Fala com ele aí! O cara quer não vazar, é o gato! Fala com ele aí, viado! É o gato que é pesado na mente do cara agora, filho! Fala com ele aí, viado! O cara já tava pensando no que ele vai falar, tá ligado? Falar o que, gato? Na moral, fala aí, velho! Falar o que pro cara, velho? Fala dele, saiu! Ele tá aqui, ele tá esperando! Fala com ele que tudo que a gente planta... Ou senão o cara... Ah, eu acho que o cara foi ver na live! Sei lá, o cara foi ver na live! Olha o gato falando assim! Que tudo que tu planta, tu vai colher um dia, velho! Fala que o mundo é regido por regras! Fala com ele! Esculpa, mano! Eu ouvi o gato dizer que tudo que a gente planta, a gente colhe! Mas, mano, o que você tem a dizer dos YouTube que usa macro, que usa script... Fala que eles também vão colher por um velho lá... Fala que eles vão colher! Fala! Fala que a regra é pra todo mundo! Fala de skill! Calma aí! Calma aí, gato! Tá falando? Olha só! Uma coisa é certa! Essa é a regra! O que você planta, você colhe! Se você planta terra, você vai colher terra! Fala que ele vai se fuder igual os outros! Fala com ele que vai todo mundo se fuder! Ô Rafa, velho! Ô Rafa, velho! Eu mostro o que eu sou, entendeu? Eu não me disfarço de um pro-play! Eu poderia muito bem ser um pro-play! Você não podia não, que ele é ruim! Fala que ele é ruim! E mostrar o hack invisível... Usar o hack e ficar na tela invisível! E chegar a jogar como se fosse um pro-play! Então eu vou te fazer uma pergunta aqui! O negócio vai ter que responder! Tu não vai correr não! Faça atenção! Opa aí! Calma aí, velho! Me fala um cara que usa hack aí que você conhece então! Eu quero que você fale! Me fala um aí! Me fala! 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 Me fala um cara que usa hack! Só que é um! Não vem falar que não pode falar não! Vem aqui! Fala aí que usa hack que você conhece! Fala aí! Fala aí! Quer pro-play? Tá caladinho agora, né? Tô te escutando aqui pela live! Então me fale! Mano! Quando o Killzinho foi no meu canal no YouTube e... Chegou e falou sobre quem usa script! Ele poderia muito bem citar várias pessoas, entendeu? Mas pra isso tem que ter as provas, entendeu? Não! Não tem nada! Oxi! Poderia citar... Um monte de gente, mas como que ele... Teria que ter... Mas teria que ter as provas! Oxi! Como assim? Oxi! Ué! Não, agora... Pera aí, deixa eu ver aqui! 14... Deixa eu voltar um pouquinho! Ele poderia muito bem citar várias pessoas, entendeu? Eu poderia muito bem citar várias pessoas, entendeu? Mas pra isso tem que ter as provas, entendeu? Mas pra isso tem que ter as provas, entendeu? Oxi! Não, não, vamos escutar, vamos escutar isso! Não tem nada a ver com o que eu quero falar! Só fala pra mim que ele vai se fuder! Fala que é a regra da vida! Fala com ele quem é desonesto! Não! Papo de épica é minha pica, velho! Tu falou que tem cara que usa, velho! Então tu tem que falar, porra! Tu tem esse papo não! Se você falou, bota o nome, pio! Bota a cara! Fala com ele que ele vai se fuder! Fala com ele! Não, pera aí, gato! Na moral, você tem que falar que... Me fala só um! Tô te pedindo só um! Vou falar mais nada! Me fala só um, cara! Só um só! Se quiser que você ganhe muito dinheiro, não precisa... F*** se quiser que você falou mesmo que ganhei dinheiro com o Rack! Eu quero saber o nome! Entendeu? Até com que tem, mano! E ele fala com certeza, ele fala tem mesmo, tem cara que usar a Rack! Tem cara que bora ver! Tem muitos caras que usa que chegam ali e falam assim, mano! Eu quero comprar o Rack! Eu não quero que eu me revele, entendeu? Eu sou só pra pessoa! E não quero não aparecer lá no meu canal do YouTube! Porque eu tenho muito no Cristo! Entendeu? Mas me fala a... Oxê! Mas pensa comigo, pessoal! Se uma pessoa fosse querer Rack! Comprar Rack! dele e tal! A pessoa ia chegar falando... Eu sou tal pessoa! Eu sou, por exemplo! Eu vou chegar... Por exemplo! Eu! Tipo um exemplo de mim mesmo! Dando um exemplo de mim mesmo! Se eu fosse chegar em alguém que usa... Que vende Rack! Tá ligado? E tal! Se chegar o cara vai falar... Ah! Eu sou... Eu sou Black! Eu tenho um canal no YouTube com... 2 milhões! Não! É! Chegou 2 milhões de seguidores! É! Então! Eu queria... Eu queria comprar um Rack! Tá ligado? Mas eu não queria que ninguém ficasse sobendo! Porque... Pode ficar ruim pra minha imagem! Mas... E aí? O Zé Ruela que ia fazer isso! Meu Deus do céu, cara! Pela lógica... Ah! Não, não, não! Não vou nem falar nada, cara! Como que o cara vai... Comprar o Rack falando que é tal pessoa... Meu Deus! Esse cara é um cabeça de coronga mesmo! Vamos ver! A parte do nome... O que é que isso tem a ver com ele se fuder? Fala que ele vai se fuder na vida! E me fala o nome do Rack então, velho! Na moral, velho! Me fala quem usa! Eu quero saber quem usa! Um só! Eu não te peço mais nada! Me fala um nome só! Um 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 4x4! Ele ainda esqueceu de um 4, cara! Ele falou 2x4! Deixa eu ver! Vamos ver! O que usa macro? O Black! O Black é no 4x4, velho! Ah! Não! O cara ainda errou o meu nick ainda, cara! Deixa eu diminuir a velocidade aqui! Deixa eu ver se ele falou só o 2x4! Caralho! Ah! O que usa macro? O que usa macro? O Black! O Black é no 4x4, velho! Não! O cara me chamou de Black N44, pô! Ah! Não! Pô! Desonrou o 4x4, pessoal! Ah! Não! Cara! Infelizmente! Infelizmente! Vou ter que apelar agora, hein! Mas! Vamos ver, vamos ver! Chica esse cara aí pra mim, viado! Fala que ele é um derrotado! Fala que ele é um derrotado pra mim! Ô! Ô! Desquilo! Fala que ele é um derrotado! Ah! Não! Fala que ele é um derrotado pra mim, viado! Finalmente! Que disse que é bugadão! Bugadão, meu! Esqueiro, doidão! Não existe isso, não! Então! O cara já sabe onde quitar os inimigos! Antes de dar o tiro, já sabe onde quitar! Oxi! Oxi! Como é que sabe isso? Então, pera aí! Pera aí! Então, beleza! Eu tô bugadão, então! E o meu bugadão também é rapidão! Eu consegui um desculpe aqui pelo jogo, né? Não sei se eu fosse um desculpe! Fala que ele é derrotado! Fala que ele é derrotado! Eu tô bugadão! Então, eu sou hack! E olha que eu tenho jogado igual daquele cara lá, velho! Então, eu também tô usando esse tipo de hack, velho! Fale aí! Se você falar que eu tô usando, eu vou pro teu c**! Ô! Desquilo! Fala pra mim que ele é um derrotado! Fala que ele vai plantar, ele vai colher! Fala que ele vai se fuder na vida! Esse é o meu tesão! Fale! Não! Calma aí! Calma aí! Ah, não! Cara... Tem jogadores que não usam, mano! Mas tem jogadores que usam a marca e tem jogadores que... Fala que ele é um derrotado! Fala que ele não aceita que ele é um derrotado! E ele baixa a hack! Eu te perguntei... Mas foi que o Black usa pra hack! Para de falar merda, viado! Você consegue provar? É pra você, ô gato! Só que eu recebo pra não enxergar, mano! Mas... Você tem como provar que o Black usa hack? Me fala! Fala merda! Fala uma coisa certa, mano! Fala pra ele, ô... Diz que ele vai se fuder na vida! Fala! Ele tá estressado... Ele tá estressado... Acho que ele fudeu o gato aqui, ó! Só fala merda, sei lá o que, ó! Ele ficou estressado já! Fala pra você, ô gato! Ó, ó... Fala pra ele! Esse é o gato é foda, mano! Eu disse que ele vai se fuder na vida! Fala pra ele! Fala pra ele pra mim, por favor, mano! Fala pra mim! Só a vida pra que ele vai se fuder! Fala! Caralho, viado! Se prata, viado! Eu vou falar bem... Aí, ó! Se trata, viado! Ele tá puto com o gato, cara! Ele ficou puto com o gato, mano! Vem devagar, hein! O gato... Pega falar desgraça! Na moral, véi! Fala que ele vai se fuder, mano! Fala com ele! Fala que ele vai se fuder! Fala isso pra ele! Dá pra falar que você vai se fuder, mano! Fala que ele é frustrado! Fala que ele é frustrado! Ele não consegue vencer na vida e quer derrubar quem conseguiu vencer! Fala isso pra mim! Isso é a maior regra da vida, mano! Todo derrotado, tropa! Ele quer que todo mundo seja derrotado igual... É o que? Ele falou não, canal 400 mil inscritos, alguma coisa assim? Ele não consegue vencer na vida e quer derrubar quem conseguiu vencer! Fala isso pra mim! Isso é a maior regra da vida, mano! Todo derrotado... Canal 400 inscritos, 400 mil inscritos, alguma coisa assim que ele falou! Não sei, não! Tado, tropa! Ele quer que todo mundo seja derrotado igual ele! Pra ele não se sentir pior! Ele é derrotado! Ele é um fracassado! Ele é um humilhado! Ele é um desgraçado! É por isso que ele usa hack! Você consegue provar que o Black usa hack, véi? Você consegue provar? Fala que boa! Tem a prova que ele usa isso! É grande! É grande agora! É que ele tá com o espírito ruim! Repreende o Elgato aí que ele tá com o espírito ruim aí, meu irmão! Repreende o Elgato aí que ele tá com o espírito ruim aí, meu irmão! Pela boca! Ó, velho! Eu vou falar assim! Repreende o meu patrão, seu bicho! Ó, velho! Eu queria ter esse espírito ruim com mais de 2 milhão na conta, na moral, véi! Mas me fala aqui, véi! Me fala aqui, véi! Vocês tem como provar que o hack usa hack? Que o Black usa hack? É! Vai assistir a live! Vai assistir a live baixo, meu irmão! Dá-me porra! Mano, se eu quiser... Se eu quiser jogar bem, eu jogava, mano! Mas não quero, entendeu? Eu jogo bem, você é ruim! Eu jogo bem, você é ruim! Eu jogo bem, você é tranquilo, doido! Mas o que tem a ver uma coisa, cara? Eu tô perguntando se tem como você provar que... É porque eu comecei a usar hack, mano! Muita gente acha que isso é caô, entendeu? Mas na conta foi banida, justamente, mano! Muitas pessoas param de usar hack por trás disso! Oh, bom! Oh, coitadinho! Ele é tão honesto! É muito difícil, mas só quem sabe, entendeu? Ué, ele desviou do assunto... Ué! Ele desviou do assunto, pô! Ah, eu entendi! Ah, sei lá, velho! Esses caras, pessoal, na moral, na moral, na moral... É triste, é triste, é triste uma situação dessa aqui, cara! Infelizmente, é uma situação tanto quanto... É! Triste! Sem nada pra falar, não! Vocês já viram no vídeo aí tudo! Esses caras...